A sessão de discípulos coletivos do TST reconheceu a legitimidade de um sindicato para pedir a anulação de cláusulas de um acordo coletivo resultante de negociações das quais não participou. As normas questionadas tratam da terceirização de mão de obra em condomínios do Distrito Federal. O pedido foi apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região pelo Sindicato das Empresas de Aceio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do DF. A entidade pedia a anulação de cláusulas de uma convenção coletiva firmada entre os sindicatos dos condomínios residenciais e comerciais do DF e dos trabalhadores em condomínios para os anos de 2011 a 2013. O argumento era de que o acordo prejudicava as empresas ligadas ao sindicato patronal, que não poderiam mais atuar nos condomínios e teriam que rescindir os contratos vigentes. De acordo com as cláusulas questionadas, os zeladores, garagistas, porteiros, faxineiros e trabalhadores de serviços gerais exercem atividades fins e por isso não podem ser terceirizados. A convenção define ainda que esses empregados devem ser contratados diretamente pelos condomínios. O regional entendeu que por não ter feito parte da convenção coletiva, o sindicato não teria legitimidade para propor a ação. Por isso, o processo foi declarado extinto na segunda instância. Mas ao julgar o recurso apresentado à sessão de dissídios coletivos do TST, a relatora, a ministra Dora Maria da Costa, mudou o entendimento. Ela lembrou decisões anteriores da sessão de que embora a competência para propor ações anulatórias, seja do Ministério Público do Trabalho, em casos excepcionais, sindicatos que se sintam prejudicados na esfera jurídica também podem apresentar o pedido. Quanto à legitimidade, está no sentido de que os entes coletivos representativos de categorias econômicas e profissionais, ou profissionais, que não tenham subscrita a norma coletiva, que é a hipótese, caso se considere prejudicado na sua esfera jurídica, em decorrência da convenção ou acordo coletivo, tem legitimidade para o ajuizamento da ação anulatória. Eu me restrinjo à ilegitimidade. Já o ministro Maurício Godinho Delgado votou pela ilegitimidade do sindicato no caso. Se nós sufragarmos essa linha, nós abrimos uma possibilidade de um verdadeiro darwinismo intersindical. Um terceiro sindicato, porque vai ter uma restrição do seu mercado de atuação, ele pode entrar com a ação, então nós vamos permitir que qualquer sindicato discuta qualquer instrumento coletivo de qualquer entidade, se houver um resquício de prejuízo ao seu mercado. Os demais ministros da sessão, no entanto, acompanharam o voto da relatora. Os vícios do artigo 166 são em relação à parte signatária do ajuste. O interesse jurídico tem que ser demonstrado pelo terceiro, quando a sua esfera subjetiva jurídica for violada. Isso só se pode aferir no exame do mérito, se a cláusula é válida ou a cláusula não é válida. Então, pedindo o venho ao ministro da divergência, sempre douta do ministro Maurício Codinho Delgado, eu acompanho a relatora. Com a decisão, o processo será devolvido ao regional para análise do pedido de anulação das cláusulas da convenção coletiva. Legenda Adriana Zanotto